E aí pessoal, tudo bom? Eu sei que tá sol pra caramba e eu acho que tá até um pouco de sol em mim. Enfim, eu tô me preparando pra sair, na verdade, tipo, tomar correria, mas eu queria gravar alguma coisa pra vocês porque eu acho que eu devo isso. Faz um tempão que eu tô prometendo que eu vou gravar quando terminar o semestre, mas como eu falei, ser fronteira é uma correria, não dá tempo da gente parar, enfim. E essa semana tá sendo terrível pra mim porque eu tô fazendo inglês, pra prestar o tofu amanhã, então não tá sendo fácil. Mas ok, eu acho que essa semana que vem melhora, eu tô adiantando também umas documentações que eu quero fazer um vídeo pra falar pra vocês. Porque assim, tem muita gente que acha que se inscrever no site do Ciência, ok, beleza, tá, vou pros Estados Unidos. Não, não tem nada a ver com isso, é bem longe disso, na verdade. E assim, o primeiro passo é se inscrever pro site do Ciência. Se você não quiser se inscrever, tipo, já era, meu filho perdeu o intercâmbio, só a próxima chamada. A segunda coisa que muita gente não sabe é se inscrever na faculdade que vocês estudam. Então muita gente perde por falta disso. E depois disso, toda homologação, ter nota do Enem, blá blá, que eu também quero fazer um vídeo passo a passo explicando o que precisa, Aí entra como um application. O que é esse como application? Que todo mundo chama de COA, 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 COA. Você tem que fazer várias coisas, os professores têm que fazer carta, o diretor tem que escrever, tem que preencher um monte de coisa, tem que fazer redação. É um inferno, entendeu? É um inferno. Mas ok, gente, vale a pena. Eu acho que todo mundo precisa fazer isso, porque o governo tá te dando uma oportunidade, meu, cara. Para um pouco de assistir série, filme, e faz, porque não é impossível. Desculpa que eu tô trocando de mão e, tipo, se tremei um pouco, é porque eu tô cansada e, tipo, não tinha outro lugar que tinha mais iluminação. Aqui até tá demais, mas ok. Enfim, é isso. Eu vou precisar correr porque meu professor precisa assinar ainda um documento pra mim. Então eu tô voando pra lá, pra ele assinar. Até a impressão nem imprimiu o negócio direito, tá, tipo, meio borrado, mas enfim, vai ser assim mesmo essa carta. Mas eu vou fazer um vídeo explicando tudo direitinho pra vocês, o passo a passo. Recebi alguns likes, fui muito contente. Recebi um comentário também que eu não consigo responder, porque esse Google Plus é um inferno. É um inferno. Eu ainda vou descobrir como que responde. Mas, nossa, muito sol na minha cara. Mas é isso por enquanto, pessoal. É isso. Eu espero que vocês gostem de mais uma atualização, né? E eu espero fazer mais uns vlogzinhos aí, soltar os vídeos dos Estados Unidos que eu vou gravar em outubro. Ai, tem muita coisa pra fazer. Mas a gente vai com calma, né? Dezembro tá no meio, mas assim, amanhã termina minha loucura. Tudo bem, tem assedações, tem tudo mais, mas assim, eu já tenho passaporte, já tenho bastante coisa adiantada, então eu vou começar a soltar os vídeos e a gente vai conversando. Beijo, tchau, tchau.